Aulas de música, dança e teatro. O programa Mais Cultura nas escolas incentiva atividades como essas dentro das salas de aula. E os alunos que estudam música tem mais facilidade para entender outras disciplinas. Só neste ano, o programa vai liberar mais de 100 milhões de reais para atender 32 mil escolas públicas de todo o país. Veja mais sobre o programa nesta reportagem produzida pela redação da NBR. Marisa Monte é apenas uma das cantoras do repertório deste grupo. Formado por crianças que fazem aula de música nesta escola pública de Brasília. Aprendi a música Bolsa Nova, aprendi o Tom Jobinho, aprendi uma nota de uma bolsa de uma nota só, aprendi a garota de Ipanema, aprendi todas já. Eles demonstram talento musical na parte do canto, na parte de instrumento. Alunos que nunca tiveram oportunidade de ter aula de música, nunca pensaram em ter aula de música. Quando chegam aqui, começam a estudar, se animam e de repente levam esse estudo para a vida deles. As crianças demonstram muito prazer em aprender música, todas as atividades musicais, eles gostam bastante. Então, eu acredito que é um ganho, é uma linguagem que você expressa por outros meios, cantando, gesticulando, dançando. Então, essa atividade coletiva é muito boa para o crescimento deles. Para este professor, o ensino da música ajuda os alunos a terem mais disciplina e também ajuda na socialização e no aprendizado dos estudos tradicionais. As crianças que estudam música, elas têm uma facilidade maior de entendimento das outras disciplinas do que aquelas que não têm. Isso não é uma regra geral. Funciona assim, pronto e acabou. Mas percebe-se, de uma forma geral, que a música favorece o desenvolvimento do raciocínio da criança. De novo, olha pra mim. Vai sim. Ela desenvolve não só a parte racional, porque música é a matemática aplicada, né? Não só a parte de contagem, de tempo, de ritmo, de compassos, etc. Mas ela também desenvolve a parte sensorial, a parte sensitiva, a parte do coração, a parte da sensibilidade. Para incentivar atividades como esta entre os estudantes, estão abertas as inscrições do programa Mais Cultura nas Escolas, que vai destinar mais de 100 milhões de reais em recursos. 32 mil escolas de todo o país podem concorrer aos recursos. Vão ser selecionados 5 mil projetos este ano e outros 5 mil em 2014. Cada escola recebe entre 20 e 22 mil reais para desenvolver atividades de incentivo à cultura. O programa, ele vai aceitar vários projetos culturais do entorno da escola. Entre esses projetos, claro que vão ter projetos relacionados à música. Pode ser, enfim, grupos tradicionais da cultura popular, bandas, canto coral, capoeira, enfim, todos esses segmentos culturais têm a música envolvida. Então, com isso, pode complementar a lei de ensino à música, principalmente em lugares que ainda não têm professores de música. Então, a gente pode aproveitar o potencial da cultura popular, dessas manifestações, para que os alunos possam ter essa iniciação musical. Alguns alunos que a gente resgata mesmo, aluno que está com autoestima baixa, já reprovou várias vezes, já... Ninguém acredita nele, e de repente você dá um bumbo na mão do aluno, o aluno se revela, e ele mesmo descobre, caramba, eu tenho algum talento, né? Não é só bronca que eu levo, né? Então, assim, é um trabalho interessante. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, bebê, você é mais do que ser.